Olhando de cima uma fila quilométrica na avenida 136, para quem vinha do setor marista sentido Jardim Goiás, trânsito quase parado. Tá tenso, tá apertado. O motorista precisou ter muito mais cuidado e ainda mais tranquilidade ao volante. Trânsito ali pra cima, tá difícil ou nada? Tá péssimo, muito congestionamento, um povo sem educação, Deus me livre, tem que ter paciência. A volta pra casa foi bem diferente pra quem costuma pegar esse caminho todo dia. Eu vim aqui pela 136, aqui na Jamel Cecílio, também tá muito ruim o trânsito, coisa que demorava 5 minutos, agora demora 20. A rotina de quem pega ônibus também mudou. A Júlia e a Valéria pegavam ônibus aqui na 90, bem pertinho do trabalho, e agora vocês estão tendo que andar bastante? Sim. Pra onde? No Areião. Até o Areião? Até o Areião. Ou seja, mais uns 15 minutos de andar. Quando a rota mudar, a gente vai ter que descer lá pra baixo, porque por enquanto ele tá mudando, ele tá vindo por dentro e descendo. Mas quando mudar, a gente vai ter que descer lá no Areião. Mais um pouquinho de perna, né? Mais um pouquinho de perna, viu? E a gente sai 6 horas, é meio complicado. Durante os primeiros 30 dias de obra, o trânsito aqui vai ficar da forma como está hoje, no primeiro dia, fluindo em volta da praça e impedido nas faixas que cortam ela aqui no cruzamento da 90 com a 136. Nesse primeiro dia de interdição, o que mais incomodou o motorista foi a falta de informação. O que eu acho que faltou foi a comunicação prévia, né? Tá pegando a gente totalmente desprevenido. Acho que poderia ter sido bem melhor informado. A esperança é que tudo isso vale a pena. Espero que melhore o trânsito, né? Que se piorar, não tem jeito.